Muito bem, estamos de volta com o nosso programa aqui tem pelo SBT Amazonas. Pessoal, é o seguinte, ó, eu já comecei esse bloco muito bem, mas muito bem acompanhado de saúde, bem-estar e com certeza longevidade. Nós estamos aqui no Templo Sagrado da Saúde, nós estamos aqui na Personal Fitness Club, numa área que eu gosto bastante. Você já ouviu falar sobre Joseph Pilates? Pois é, esse alemão que mudou aí a história e a vida e a saúde de muitas pessoas. Você conhece o famoso Pilates? Não? Vamos conhecer agora então? Eu tenho a honra e o prazer de conversar aqui com a nossa fisioterapeuta, com a Ellen Brandão. Tudo bem, Ellen? Como é que você está? Tudo bom. E aí, vamos lá conhecer o Pilates? Olha, pessoal, se você imagina, por exemplo, que você... Você tem problema de coluna? Dói a coluna? Você não consegue mexer, não consegue levantar nada? Não é isso, Ellen? Você acha que sua vida acabou, como era o meu caso há um tempo atrás? Ah, Ellen, então essa matéria, essa resposta, a gente vai dar agora para eles, não vai? Vamos sim, vamos lá. Vamos conhecer o Pilates. O Pilates, ele vai trabalhar a concentração, vai trabalhar alongamento, bastante alongamento para quem tem problemas na coluna, dores na coluna. A gente pensa que alongamento não é nada, mas alongamento praticamente ele é tudo. A gente vai fortalecer no Pilates, sem peso, sem encargas. A gente trabalha com molas, né? Essas molas vão ajudar a fortalecer, não dando aquele impacto na coluna, sem impacto na coluna. Olha que bacana, pessoal. E para você que está estressado com o trânsito, com o dia a dia, com o trabalho, com o chefe, com a chefa, o Pilates, com certeza, Ellen é uma solução também, né? Sim, com certeza. Aqui a gente, com esse respirar, trabalho de respiração, concentração, equilíbrio, então acaba a gente fazendo com que a gente fique mais calma, mais desestressada, a calmaria, a música é mais calma, né? Então são coisas assim que trabalha mesmo para desestressar aí a gente desse dia a dia louco. Pessoal, o Personal Fitness Club tem tudo para você, todos os melhores profissionais, os mais indicados, para que você, lógico, tenha muito mais saúde, com excelência, com qualidade. O telefone de contato está aqui embaixo, ok? Profissionais como a Ellen, olha, beijão especial para todos os grandes profissionais aqui da Personal. Sucesso para vocês. E pessoal, pensou em academia, pensou em saúde, Personal Fitness Club, aonde? Aqui na Rua Acre, no Vieira Alves. O telefone de contato está aqui embaixo. E falando em telefone de contato, vou dar uma volta na academia, daqui a pouquinho você vai saber quem foi o ganhador ou a ganhadora daquele mês de academia e do sábado passado, que foi sucesso a promoção, gente. E mais, prepare o seu telefone celular, porque daqui a pouquinho nós iremos sortear para você mais um mês de academia. Pega o telefone agora e fica na mão. Vou dar uma volta rápida, daqui a pouquinho eu volto. Meu amigo, minha amiga, quem sabe hoje você não ganha aí um mês de academia em uma das melhores academias de Manaus. Personal Fitness Club. Eu estou com a Yara aqui, tudo bem, Yara? Como é que você está tratando, joia? Fico até nervoso de falar com a Yara, porque a Yara é a melhor atendente do país, viu? Quando você chega aqui, ela é sua super mãe atendida, ela te trata assim com carinho especial, né? Yara, aqui nós temos aqui os nossos ganhadores, ou melhor, o futuro ganhador, né? Os nossos participantes que participaram aí nas duas últimas semanas, produção. Duas últimas semanas, não é isso? Ou seja, nós teremos dois sorteios hoje. São dois sorteios hoje. Prepare-se. É isso mesmo, prepare-se. Atenção, atenção. Faz o fiquinho assim, faz o fiquinho assim. Não é isso, Yara? Quem sabe agora há pouco, olha, deixa eu volto aqui de novo. Quem sabe, já já, você pode levar para casa aí um mês de academia, na melhor academia de Manaus. Yara, vamos mexer aqui então. Tira um para a gente, pode ser? Pronto. Pessoal, Aldivina Soares, final do telefone 2649. Parabéns, Aldivina! Parabéns, você está levando aqui de presentão um super mês aqui na Personal Fitness Club. Show de bola. Vamos para o segundo então. Cruza os dedos, cruza os dedos, quem sabe você não ganha agora, viu? Atenção, deixa aí embaixo. Gilberto da Silva, final do telefone 8794. Gilberto da Silva, parabéns! Você acaba de ganhar um mês de academia grátis aqui na Personal Fitness Club. Agora é o seguinte, ó. Você que ligou, você acha que você perdeu a sua oportunidade? Nós estaremos abrindo agora para você mais uma oportunidade, mais um mês gratuito para você malhar na melhor academia, para você ter, lógico, os melhores profissionais, um super equipamento, viu? Você vai ligar agora para a gente, 3584, 35840317, 35840317. Você liga agora, nesse número aqui embaixo. Fala o seguinte, ó. Estou assistindo o programa, eu quero participar da promoção. Os dez primeiros, as dez primeiras pessoas que ligarem agora concorrem ao mês de academia. Mas ligue mesmo, ligue agora. Pega o telefone e já liga agora, viu? Quem sabe você não leva para casa esse mês de academia, hein? Ah, meu amigo, o Personal Fitness Club é o Personal Fitness Club e o resto é conversa. Personal Fitness Club, aqui no Aqui Tem. Pessoal, nós estamos aqui no local muito bacana e eu converso com a Mitz, nossa super parceira, nossa consultora Mitz. Parabéns, loja bonita, loja nova e com o melhor preço da cidade. É isso? Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindos todos, tá? E nós vamos falar sobre dois produtos, que são o Fosco Completo e o Ilumina, que é o semibrilho. Olha que bacana. Agora, Mitz, me diz uma coisa. Qual é a principal diferença aqui do Fosco Completo para o Ilumina? Porque é lógico, as diferenças são gritantes. Vem cá, vem cá, me conta, vem cá. Vem cá. Qual é a principal diferença hoje dessa tinta que não tem cheiro, cobertura de mão, longa durabilidade? Como é que funciona? Então, Matheus, o Fosco Completo, diferente do Ilumina, que é o mesmo semibrilho, né? Que as pessoas já conhecem com esse nome, semibrilho, né? Ele não tem brilho nenhum. Às vezes as pessoas, os clientes, né? O profissional, alguns não conhecem também, acham que o Fosco tem algum tipo de brilho. Ele não tem brilho, ele é zero brilho. Esse é Fosco mesmo, zero brilho? Zero brilho, correto. E com relação ao vaso vinil, ela tem grandes benefícios. Sem cheiro, né? Lavável. O que quer dizer lavável, Matheus? Que poucas pessoas não sabem. Lavável é quando o produto não desbota. Agora, como é que funciona aqui, Mitz? Esse acrílico premium, esse acrílico premium. Com relação ao Ilumina, né? Ele é o semibrilho. Com relação ao semibrilho, ele é uma tinta também, sem cheiro, lavável e limpável. Qual a diferença de lavável para limpável? O lavável, como eu falei, ele não desbota. O limpável, baixa uma flanelinha. Uma água. Isso, úmida ou uma esponjinha, você consegue tirar aquela sujeira. Então é lavável e limpável, né? E ela também, né? Deixa o ambiente, dá essa sensação de um ambiente, se for uma cor clara ou semibrilho. Essa sensação de amplo, né? Porque ela ilumina bastante o ambiente mesmo. Ela clareia o ambiente. Pô, depois dessa aula, quando eu falei pra você que ela entende tudo de preço baixo e entende tudo de tintas, eu não brinquei não, viu? Eu falei de preço baixo aqui. Mitz, vamos falar de preço agora. Quanto é que tá aqui esse latão aí com 18 litros? O fosco completo, como os valores são conforme as cores, né? Nós temos preços a partir de 300 reais, né? E o semibrilho a partir de 320, 330. Ou seja, souvenir é souvenir e ninguém fala mais disso. Pessoal, com certeza, o melhor custo-benefício pra você. Bem, falando em você. Você que ligou pra gente na semana passada, ligou no sabadão pra nós aqui, as dez primeiras pessoas que ligaram vão concorrer agora com o sorteio agora aqui no nosso programa desse kit maravilhoso de pintura. Na verdade, são dois, né, Smits? Isso mesmo, Matheus. São dois kits de pintura, que é a bandeja, o pincel e o rolo completo. Então simbora? Vamos sortear então? Vem com a gente. Vambora, vamos nessa. Música Pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui, nós colocamos aqui nessa caixinha de tinta, né, Smits? O nome das pessoas todas, tá aqui, ó. Vamos ver se... Vem cá, câmera, vem cá. Dá uma olhadinha aqui, meu amigo Erley. Tá todo mundo aqui dentro, ó. Todo mundo aqui já, né, aguardando o sorteio, ok? Nós vamos aqui dar uma mexida nisso aqui, né? Smits, tiram pra gente aqui, Smits, vai. Deixa eu ver aqui. Pera lá, eu vou tirar, vai. Eu tô pra frente hoje, vai. Deixa eu pegar aqui. Atenção! Atenção, meu amigo, amiga. Pode ser você, o nosso grande sorteado de hoje, viu? Vamos lá. Primeiro kit vai pra... Vanderlei Campos Moraes. Vanderlei Campos Moraes. Final telefone, 8239. Parabéns, Vanderlei. Você acaba de ganhar esse super kit maravilhoso, lindíssimo. Mostra aqui, produção, pra mim. Esse kit bonitão aqui, ó, pra pintura. Souvenir aqui da BMC Tintas. Show de bola. Mitz, segundo sorteado de hoje, então. Vamos nessa? Vamos lá, Matheus. Preparado, então, aí? A Mitz vai mexer ali e tal. Né, pessoal? Enquanto isso, você continua... Atenção, viu? Se você acha que acabou a premiação por aqui, haha, eu vou já te contar uma novidade maravilhosa. Tirou? Ai, ai, ai. Quem será que é? Vamos ver, vamos ver. Dona Ana Rita M. Lopes. Ana Rita M. Lopes. Telefone pra contato, 99323. Pera aí, não fala tudo, não. Final do telefone, alguma coisa, alguma coisa. Pessoal, Ana Rita M. Lopes. É isso, Mitz? Isso. Olha que bacana. Parabéns, Ana. Você acaba de ganhar aqui do nosso programa. E lógico, da BMC Tintas, esse parceiraço, esse super kit de pintura. Agora é o seguinte, se você acha que a promoção acabou por aqui, ah, 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 Mitz. Isso mesmo, Matheus. Pro próximo sábado tem mais um kit pintura, né? Pensou em tintas? BMC Tintas. Oi, vem cá, vem cá. Você gosta de preço baixo? Novidade? Hã? Variedade? E com certeza, um super atendimento? Ha, ha, então pronto, ó. Não muda de canal, porque a partir de agora, a Via Marconi aqui não é que tem, viu? Prepare-se, porque o seu preço, o preço mais incrível que você sonhou na sua vida pra comprar o seu carro, você vai encontrar aqui. E com certeza, esse preço baixo, a Via Marconi tem pra você, viu? Além dos carros mais incríveis, carros novos, seminovos, com a qualidade que só a Via Marconi tem pra mim e pra você. E sem sombra de dúvida, um ambiente incrível pra você, sua família, seus filhos, né? Algo assim montado com todo carinho. E falando em carinho, um cara que eu tenho um carinho muito grande, um dos maiores vendedores Fiat no Brasil. Erreli, fala Marquinho, e aí? Deus, sempre trazendo uma alegria, né? Essa beleza ilustre para nós aqui na nossa estádia, aqui no Aqui Tem. Boa tarde, telespectadores do programa Aqui Tem. Estamos aqui nesse sabadão ensolarado, né? Dia maravilhoso, abençoado por Deus aí, ventando bastante, né? Com certeza. E com esse vento todo também, tá vindo bastante ofertas especiais que a Via Marconi preparou. São os ventos das boas novas pra gente, pessoal. Mas agora é o seguinte, para tudo, para tudo, para tudo. Meu amigo, vem cá. Atenção, meu amigo é o editor. Erreli, bota na imagem agora aí o Mobi. Bota o Mobi pra gente aí. Você tá vendo o Mobi? Pois é, o Mobi, gente, esse carro lindíssimo, é o carro da mobilidade, não é isso? Mobilidade, você falou certo. O Mobi foi criado justamente pra isso. Com motor super econômico, ele tem duas linhas de motores, o motor 1.0 de 4 cilindros, com a direção hidráulica, que já é uma direção muito leve, e 1.0 de 3 cilindros, com a direção elétrica, Matheus, super leve, né? E é um carro que não tem problema com vaga, de estacionamento também. Pequeno, compacto, cabe em qualquer lugar. Preço baixo, custo baixo, só aqui na Fiat Viam Marconi. Agora é o seguinte, você quer que eu materialize na sua frente agora o seu próximo sonho? Quer? É o seguinte, vamos lá. Meu amigo Erreli, bota aí pra gente a Touro. Esse carro é top demais. Bota a Touro, bota a Touro. Gente, não, vermelha, linda demais. Nossa, Touro é Touro, não é isso, Marquinho? Falou em Touro, eu tive um mini infarto agora. Fiat Touro é excelente. O carro eleita a melhor compra pela 4 rodas. 5 premiações só em design. Daí você tira. Nossa. Qualidade, conforto, tecnologia, espaço interno de um carro SUV com caçamba, suspensão traseira independente, Multilink, o motor e-torque EVO também, 1.8, 2.4 e 2.0 a diesel, 4x4, excelente. Temos dois tipos, três tipos de câmbio, o câmbio manual, o câmbio automático de 6 velocidades e o câmbio de 9 velocidades, Matheus. Meu amigo, quem diria que há uns dois anos atrás esse cara vendia peça pra carro, viu? Quem diria? O cara entende tudo de Fiat. Agora é o seguinte, atenção, viu? Falando em entender tudo de Fiat. Eu tenho um carro que eu sou apaixonado. Um carro que você não dirige. Você sente, não é isso? Você sente esse carro. Bota a imagem na tela, bota a imagem na tela, bota a imagem na tela. Esse carro é top demais. É o nosso Argo, é isso? Sim, o Argo, hoje, também eleito a melhor compra pela 4 rodas, com sete versões, um produto com sete versões, três opções de motor, sendo um motor 1.0, três cilindros, super econômico, um motor também 1.3, de quatro cilindros, né? Um motor também 1.8, pra quem gosta de velocidade, pra quem gosta de um pouco mais de esportividade, nós temos a linha esportiva do Argo, né? Um carro que traz um custo-benefício muito, muito, muito bom, Matheus. Ou seja, é, com certeza, um presentaço, mais um presentaço pra esposa, pro esposo, pro filho, pra filha, né? Agora, falando em presentão, aqui na Via Marconi, nós encontramos aqui o melhor ambiente. Você vem comprar um carro, você encontra isso aqui, pessoal. Olha só, olha a qualidade disso aqui. Seus filhos podem brincar, né? Sua família pode ficar à vontade num jardim. É realmente um ambiente, sem falar na parte interna, que tem cafezinho, né? Tem todo um conjunto, né? Vamos dar uma volta aqui, Marquinho. Vem cá, vem cá. Olha só, vem cá. Vou deixar o Werley doido hoje. Vem cá, Werley, vem cá. Olha só, isso aqui é touro, né? Aqui atrás nós temos aqui, Marquinho, um playground pra família, pros filhos, né? Nós temos aqui uma área muito gostosa que a gente pode aproveitar aí com a família. Sim, no Brasil não tem uma praça igual. É uma praça diferenciada. É a praça. Praça Lotomó. Ó, velho, isso eu era gitinho, né? Como diz o Capulho. Estou mesmo, aparente, rapaz. Eu era gitinho e essa praça já existia e a beleza sempre foi a mesma, né? Agora, pessoal, cá entre nós. Vem cá, vai. Sabadão hoje é dia de comprar carro, dia de realizações, dia de via Marconi, com certeza. Venha garantir o seu veículo novo pra você que ainda não trocou de carro. Temos taxas, temos ofertas especiais, troca certa, taxas pequenas, carros com preço e custo-benefício bastante atrativo. Venha sentir o arco, venha conhecer o Fiat Toro, o Fiat Mobi, mobilidade. Temos o Grand Sina também, a Fiat Strada. A Fiat está com uma linha de produtos muito boa. Então, venha conhecer os nossos modelos, fazer o test drive e sair com a melhor condição. Resumindo tudo, Fiat Marconi? Fiat aqui. Fiat Marconi? Fiat aqui. Assistam o Aquitem e sigam lá na página do Facebook, o programa Aquitem, é um programa que tem feito uma expansão dos negócios aqui de Manaus, é um programa que tem ganhado muitos mil likes aí, né, Matheus? Com certeza. Aqui no Aquitem tem Via Marconi. Valeu, Marquinho! Tamo junto! Pessoal, final de programa. Puxa vida, que saudade de você. Mas que saudade de você, viu? Gente, nosso programa está acabando por aqui, mas continua 24 horas nas redes sociais. Esse recado que eu sempre te dou, viu? Você pode nos assistir, você pode curtir, compartilhar nosso programa a hora que você quiser, aonde você estiver, no ônibus, né, em casa, no trabalho, enfim, na correria do dia a dia, você pode nos assistir a hora que você quiser pelo YouTube e também pelo nosso canal no YouTube, viu, gente? É só procurar TV em Tempo e você encontra aí o nosso programa Aquitem. Olha, um beijão especial a todo mundo que nos acompanhou aí, esse tempo todo, desde o primeiro programa até hoje também, essa legião de telespectadores, ó, um beijo gostoso, não esqueça, todo sábado nós temos um encontro marcado aqui pelo SBT Amazonas, gente, com novidades, com promoções, com preço baixo e com qualidade incrível que só os nossos parceiros têm para oferecer. E se você quiser trabalhar com a gente, entre em contato agora mesmo com esse telefone aqui embaixo, telefone da nossa área comercial, beijão especial para todo mundo da área comercial do nosso programa. Pessoal, forte abraço, nos encontramos então no próximo sábado. Ah, tem que mandar um abração especial aqui, a todo mundo de Amaturá, né? Beijão especial, povo de Amaturá, um cheiro no coração. Turma de Careiro Castanho também, obrigado pelo carinho. A turma de Itacoatiara, valeu turma, beijo no coração. E gente, nossa Parintins linda, terra linda demais. Se eu esqueci algum alô para você de algum município, manda o teu recado para a gente aqui, pelo nosso WhatsApp, que sábado que vem eu mando esse alôs especial para você, viu? Um beijo no coração, não esqueça, sábado que vem nós temos um encontro marcado, eu, você e o nosso programa Aqui Tem, aqui pelo SBT Amazona. Sábado que vem, Tem Aqui Tem. Tchau, tchau.